Lagoa Nova, terra de grande valor A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, vem realizando o melhoramento genérico do rebanho através da inseminação artificial, que permite o nascimento de crias com maior potencial produtivo, pela utilização do seme em dito de touros geneticamente provados. Permite também a reprodução entre animais em diferentes localizações geográficas, descendentes com mais saúde e alta produção de leite, além do melhoramento no rebanho do município em um curto espaço de tempo. Visitamos alguns produtores e equipe ao longo da semana e eles nos falaram um pouco sobre o projeto. Confira! É Anaíl, moro no Buraco Lagoa, só produtor de leite. Produz 150 litros de leite um dia, outro não. O menino pega aqui um dia, outro não. Tem os 8 vacas. A inseminação não está boa demais. Nós estamos inseminando, graças a Deus está dando certo. Estão dando um apoio bom. Aqui em tudo, né, Rademir? Nas silagens aí para nós também aqui, eles ajudam muito a gente. Cortam o chão aqui, faz os silo, está sendo legal mesmo. Com a inseminação o gado se tornou bem mais valorizado. Hoje em dia, eu, o produtor e mais os outros, está procurando essa qualidade de gado para comprar. Excelente. Excelente apoio. O prefeito, o pessoal da secretaria está dando aqui a gente. Eu só tenho a agradecer ao pessoal da Goa Nova, Vladimir e o prefeito. Eu só tenho a agradecer por o apoio que a gente está recebendo. Espero que continue assim e cada vez, cada vez mais apoio para a gente. A Goa Nova é de todos nós, é de todos nós, é de todos nós.